Presta atenção nesses dados sobre a educação no nosso país. O Brasil investe por aluno menos de um terço do aplicado pelas nações que fazem parte da OCDE, que é o grupo dos países ricos. E o investimento vem caindo a cada ano. A Ana Luíza Abreu está lá na redação da TV Pai Eterno e volta com os detalhes a respeito desses números que já preocupam simplesmente por serem menores, né Ana Luíza? Agora, quando a gente percebe que esses números ainda estão sendo reduzidos, é o que mais assusta a gente. Exatamente, Wilker. E quando a gente fala em educação, assim, não tem como a gente pensar que é o futuro. O futuro de um país, seja ele em desenvolvimento, desenvolvido ou com as potências mundiais que a gente sabe que existem. Então, o principal ponto para o desenvolvimento de qualquer ser humano, crianças, adolescentes, é que um país tenha programas justamente que invistam nessa capacitação, tanto escolar na primeira infância quanto profissionalmente quando eles crescem, né? Mas vamos exatamente aos dados. É que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, ela faz um levantamento todo ano, incluindo mais de 50 países em todo o mundo, justamente para avaliar os níveis de educação dessa nação. E aí, mostra que o Brasil, por mais que ele não seja integrante desse grupo, ele é um parceiro, então, os países, eles são convidados a divulgar os seus próprios índices. E aí, é a questão. Aqui no Brasil, a média que se gasta anualmente para cada aluno, chega próximo dos 20 mil reais. Mas, lá fora, internacionalmente, com esses países desenvolvidos, ricos, a média, o patamar é de mais de 60 mil reais. Então, isso mostra os números baixos, a relação de investimento, que os estudantes, os jovens estudantes, as crianças, que são o futuro, são tratados aqui no Brasil e, em compensação, lá fora, esse número é surpreendente. Países como a Suíça, a Suíça, Luxemburgo, estão no topo da lista. E entre esse ranking que eu falei, que essa pesquisa analisa, o Brasil está na quadragésima posição. Então, com certeza, esse índice mostra que a gente tem muito a melhorar, porque, com certeza, Luxemburgo, por exemplo, ele investe, porque não é um gasto, o próprio país, ele fala, é investido mais de 60 mil reais. Então, vem à tona exatamente esse tipo de educação que o nosso país, os governos, eles estão investindo. E se a gente for analisar também em números, nos últimos anos, entre 2015 e 2021, no governo da Dilma, no governo também do Michel Temer e do Jair Bolsonaro, que se encerrou em 2022, o Brasil apresentou uma queda de 2,5% em relação a esses investimentos, se comparado nesse período, entre 2015 e 2022. E nesse período também, em relação aos países que fazem parte da OCDE, a alta foi de 2,1%. Ou seja, nesse período, aqui no país, nós diminuímos quase 3%, mas lá subiu. Então, mostra como os investimentos a curto, médio e longo prazo para uma nação é muito importante, principalmente para o futuro dela. E, com certeza, aqui no nosso Brasil, a gente espera que cada vez mais isso seja possível. Volto com você. Tá bom, Ana. Obrigado pela participação mais uma vez.